Olá pessoal, tudo bem? Estou passando para deixar aqui uma dica de bolsinhas de papel reciclado. Esse aqui era um calendário, então para não comprar essas bolsas plásticas e para colocar os produtos que eu vendo, eu fiz as bolsinhas com resto de calendário, né? Aí você pode fazer também com revistas, né? Com revistas de moda que tem esse papel mais grosso, mais acetinado assim, sabe? E não é um papel que rasga com facilidade, né? Então dá para fazer também, tá? Eu aqui fiz tudo com calendários antigos aí que eu recebi de uma colega, né? Então eu vou mostrar para vocês como se faz, aqui tem mais um tamanho, ó. Agora eu vou colocar só a alcinha ainda aqui, né? Aqui tem mais um tamanho, aqui já coloquei a alça, ó. Uma alcinha também, um cordãozinho, né? De juta, né? Para compor aí o visual, né? E também dá para usar outro tipo de cordão também, e fica bem legal. Então vou mostrar agora como é que se faz. Eu já desmembrei aqui um calendário, na verdade foram dois, né? E tem imagens bem bonitas, né? Então o que você tem que se preocupar é sempre deixar a imagem para o lado de cima da bolsa, né? Para os furos estarem aqui, para fechar aqui embaixo, tá? Então como é que a gente faz isso? Independente do, independente do tipo de papel, do tipo de papel, do tamanho do papel, né? A dobra sempre é a mesma, né? Então eu vou pegar, virar esse papel aqui, deixar o lado branco para cá, fazer uma pequena dobra aqui, na extremidade, né? Superior, aqui, faço uma pequena dobra, assim, faz cola. Quem quiser pode usar também fita dupla face, mas vai ficar bem mais caro, né? Porque a fita dupla face também é bem carinha, tá? Isso. Feito isso, ó, agora eu vou mais ou menos para o meio do, da folha aqui, ó, e faço uma dobra. Depois eu faço mais uma dobra aqui, ó. Não importa se aqui, ó, tá bem no meio ou não, tá? É importante que tá mais ou menos aqui no meio. Então aqui, até essa folha já me permite ter uma marcação, né? Bem interessante para poder fazer a próxima dobra aqui, tá? Então faço passo aqui, a próxima dobra aqui, tá? Fechado já a embalagem, né? E agora eu vou para a parte de baixo dela aqui, ó, o fundo da embalagem, né? E passo um pouquinho de cola aqui, tá? Então ficou a parte de cima aberta, a parte de cima tá aberta, né? Acabei de colar, né? Daí não fica muito bem preso, né? E a parte de baixo que também tá fechadinha aqui, ó. Só que a parte de baixo eu vou dar mais uma reforçada, tá? Aqui tá tudo certo, né? Aqui, ó, eu vou fazer mais uma dobra, né? Porque eu quero que esse fundo fique bem reforçadinho, tá? Então, pode fazer isso depois de seco também, a próxima dobra, né? Não tem problema. Pronto, assim eu fiz mais uma dobrinha aqui no fundo, né? Pra ficar mais reforçado, tá? Tô fazendo rápido aqui por causa do vídeo, que eu não quero que fique muito extenso, né? E agora, como é que eu vou fazer a parte pra furar, né? Então, eu dobro aqui no meio, não preciso apertar, né? E aí, pego o perfurador de papel, aqui, ó, e mais ou menos, onde que eu vejo o meio desse, desse lado aqui, ó, onde que é o meio, mais ou menos, tá? E coloco só um lado do perfurador aqui, ó. Dobro aqui, encaixo aqui dentro, ó, só um lado do perfurador, né? E faço já um furo só, tá? Só tem que cuidar pra isso aqui não rasgar, esse papel aqui tá muito grosso, mas já marcou, ó, tá? Se ele não sai inteiro, depois vai com a com a tesoura aqui, ó, e continua fazendo o furinho aqui, tá? Pode fazer mais pra dentro também, né? Conforme o perfurador permite, tá? E agora eu tenho as duas perfurações aqui. Pode fazer mais pra dentro aqui também, se quiser, né? E aí, eu tenho um cordãozinho, que é esse cordão de... desse rolinho aqui, né? De juta, né? Então, já vou colocar aqui pra vocês perceberem que isso é muito fácil pra fazer. Eu gosto de deixar o nozinho pro lado de fora. Sempre cuidado, tá, gente? Que isso aqui, ó, ficou muito na extremidade. O certo é ficar mais pra dentro, tá? Eu só fiz agora bem rapidinho pra vocês perceberem aqui como é que a gente faz, tá? Costumo dar dois nozinhos aqui na pontinha, ó, pra não escapar, né? Vamos lá, vamos pro outro lado. Dois nozinhos também. Aqui, mais um nozinho. E aí, eu fiz um lado da bolsinha já, ó, tá? Depois é só fazer o outro, né? E daí, ela fica com esse aspecto aqui, ó. Aqui eu fiz bem pequeno, porque a folha era menor, né? Então, ele fica bem interessante, tá? Espero que tenham gostado dessa dica e isso vale muito, gente, porque nós estamos num mundo onde parece que tudo é plástico, né? Tudo é plástico, tudo é plástico, tudo a gente quer pegar embalagem, embalagem. Eu, quando vou no supermercado, eu não uso sacola plástica, eu trago minhas compras numa caixa de papelão que o supermercado fornece e, assim, eu evito já de pegar sacola. Então, já há mais de dez anos eu tenho essa prática. Também, ultimamente, se não tem caixa, eu já deixo as caixas no carro e, depois, coloco do carrinho, eu coloco dentro das caixas e trago pra casa. Então, eu faço de tudo pra recuperar ou pra evitar mais desperdício, mais agressão na natureza ainda. E essa aqui é uma forma que eu pensei pra, a hora que eu vendo meus produtos, as cerâmicas, os colares, né? Então, eu já utilizo essas bolsinhas, feitas assim com esse material, que ficam super charmosas, né? Esse era um calendário todo da Suíça. Então, fica um charme, né? Já é uma embalagem de presente, né? E fica muito bonitinha, né? Agora, vai aqui uma pequena etiqueta do meu espaço cultural pra fechar aqui, né? Pode colocar um lacinho ou o que quiser mais, tá? Então, é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Compartilhem o vídeo, se inscrevam lá no canal. Tem muita coisa boa lá, né? E aguardem logo, logo mais vídeos, ok? Um abraço pra todos!